Vou mostrar aqui pra vocês Aquela desgraça daquele lugar lá na frente O pessoal saiu de lá Com a intenção de chegar lá do outro lado da cidade É o tal do caminho dos escravos Aí o idiota aqui Inventou de fazer esse negócio aí descalço Sou eu idiota Aí o pessoal aqui Em vez de botar, volta lá Vai lá, coloca o seu tênis É, vai lá não, vai lá Faz o percurso todo Pé, olha só, essa desgraça Se fodeu, otário É O pior de tudo foi nem intencional não A gente é só no mirante, né Mas aí começou a ficar longe Da desgraça do lugar, não tinha como voltar não Aí o pior, olha só Esse negócio machuca o pé, gente Machuca os... Meu Deus E pior que não tem nem 10 minutos que a gente tá andando Tá escurecendo Fala do Jack Stripador Fala pra gente reunir o grupo Tô na merda Estamos esperando a nossa querida professora Eu boto o pé de te esperar Aí, fala falar que a gente tem que pegar o ônibus lá no final Que final Mas eu não sei quando... Helicóptero, rapaz Ei, ô, velho Helicóptero, vai pousar ali, ó Vai Eu não sei onde que é o final Olha lá, filma o gol do embaçado Olha lá, o Barbie Embaçado É, tá começando a fazer frio Mostrar aqui Sem camisa Também É isso aí Tá lindo Tá lindo Cabina